Hoje, fazendo uma revisão aqui nas caixinhas de abelha, já tá aí, pra ver como que está, né? Muita chuva e mostrar mais algumas coisas maravilhosas pra vocês. E catar uns abacates que caiu também, né? Junta tudo, que é maravilhoso esses abacates. Então vamos lá comigo passear aqui no meu paraíso. E curta, compartilhe da página da Vovó Vera. Um beijo pra todos vocês! Olha, tudo caindo, ó, que beleza! Maravilhoso! Deixa eu juntar tudo aqui e depois... Olha aqui, ó! Olha que tão bonito! Vamos lá catar todos os abacatinhos, ó aí! Que maravilha! Esse aqui, ó, os passarinhos estão comendo, eu vou deixar. Esse aqui eu vou catar. Olha quanto! E os pés, né, lá embaixo, né amiga? Isso aqui é bem alto, então ele... É difícil pra catar lá em cima, mas dá pra catar. Olha aqui, vou deixar aqui, ó. Depois eu venho pra pegar eles. As abelhinhas, olha, de vento em poupa, tudo trabalhando. Olha aqui. É ruim de olhar embaixo ali, ó. Essa aqui foi aquela garrafa que eu coloquei, que eu filmei fazendo a garrafa de abelhas. E ela já tá aí pra vocês. Essa daqui, do dia da enxameação, não pegou. Não veio. Mas esse aqui, ó, tá bonito. Logo a água esquentada a gente vai ver se tem mel. Olha essa outra, que maravilhosa. Linda, né? Olha o pé de nectarina que plantou esses dias. Adorou aqui o lugar. Gostou, amou. E o pé de gabiroba. Olha. Aqui também. Fiz adubação nele com cinza e vou fazer outra adubação daqui a mais uns dias. Esse ali é o meu pé de pimenta rosa. Olha a arueira. Logo vai estar carregando de arueira. Olha. Tá lindo. Maravilhoso. Olha. Os maracujá doces. E olha o chão como que está de maracujá. Vocês não acreditam. Olha. Tudo que aquela mosca branca colocou os bichinhos dentro. Depois que eu coloquei as garrafas. Aí já está fixando mais os maracujá. Olha. Olha. Lá em cima. Tem bastante. Bem legal. E a garrafa continua aqui, olha. Já não tem mais tanta mosca branca dentro, não. Afinal que melhorou as moscas brancas. Olha. Olha ali. Cada um bonito. Lindo, né? Olha. Esses assim que estão lisinhos, sinal que eles vão madurar. Olha que lindinha as florzinhas de pêssego. Vai carregadinho. Tudo isso aqui é florzinha que vai abrir. Está vendo aqui? Tudo isso aqui é florzinha. Vai dar uma carga de florzinha. Pêssego bem antigo, viu? Olha aqui a florzinha da temóia. Essa aqui é da temóia grandona. Ela abre uma florzinha parecendo uma casquinha de madeira. E dentro já vem o fruto no pezinho ali. Olha aí. Que maravilha. Aqui a gente estava fazendo a limpeza dos matos, né? Tirou os matos. E hoje eu vou tirar uma parte da tarde para me arrumar aqui a tela. A tela, as minhas galinhas escapou. E eu tenho que arrumar. Olha. Como caiu aquele galho lá de abacateiro lá. Bateu na tela. E olha. O que que fez? A tela se soltou todinha. Então eu vou ter que vir arrumar. A minha tela. Porque as galinhas já escapou todas. Olha aqui. O que que fez? Olha. Olha o galhão. Quebrou lá em cima. Menos mal, né? Porque lá em Maringá passou um temporal. Ai, deixa eu mostrar um temporal feio, hein? Olha lá. As pinhas. Ó. Tudo madura já, ó. Madurando. Delícia essa pinha. Vamos ver se eu cato uma delas. Ó. Pra gente ver que delícia que é, né? Com as minhas frutas. Que a gente... Vamos. Um... Ó, com mel. Ó. Curta lá. Compartilha a página vovadeira. Um beijo a todos. Curta lá.